Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre uma breve revisão anatômica do ombro. Vamos ver aqui cortes seccionais no cadáver virtual, cortes axiais no ombro esquerdo. Nós temos aqui a escápula, o corpo da escápula, o colo da escápula, a grenóide, nós temos aqui o músculo subescapular e veja a formação dos tendões, aqui o tendão do subescapular, aqui dentro o tendão do cabo longo do bíceps, veja que os tendões do subescapular se formam em várias estrias, eles iniciam aqui dentro do ventre muscular e daí eles se unem e formam o tendão propriamente dito. Aqui o tendão, o músculo infraespinhal, veja ele formando aqui o seu tendão, aqui e aqui o músculo supraespinhal, veja aqui o supraespinhal, subescapular e o infraespinhal. O supraespinhal aqui formando o seu tendão, veja aqui ele forma o seu tendão e aqui está o tendão, o manguito rotador aqui. Aqui o processo coracoide, aqui nós temos a cartilagem da grenóide, aqui nós temos o labro anterior, a porção anterior, a porção anterior do labro, aqui nós temos a porção posterior do labro, aqui nós temos o ligamento grenumeral médio, aqui nós temos a cabeça do úmero, veja que a cabeça do úmero é bem arredondada, aqui a cartilagem da cabeça do úmero, cabeça do úmero bem arredondada, eu gostaria de chamar a atenção para essa porção, a porção posterior lateral da cabeça do úmero, veja como ela é bem arredondada, exatamente bem arredondada aqui. Aqui mais inferiormente ela fica achatada e aqui ela já vira diáfise do úmero, então esse aspecto aqui é muito importante para a gente. Aqui no plano sagital, então nós temos aqui o corpo da escápula, a espinha da escápula, então você tem o músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal e o músculo redondo menor. O músculo supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e aqui o subescapular. Aqui veja o subescapular com as suas fibras tendíneas, iniciando aí no ventre muscular, se une e forma o tendão do subescapular. O supraespinhal, veja o tendão dele onde começa, aqui amarelinho, aí ele vem e dá origem ao tendão do supraespinhal. E o infraespinhal é a mesma coisa, veja aqui, as fibras tendíneas começam aqui no ventre muscular, essa coisa amarela aí, vai se unindo, forma o tendão do infraespinhal, que une com o do supra para formar o manguito rotador. E o redondo menor, está aqui o tendão dele, amarelinho, se une também para formar o manguito rotador. E observe novamente a cabeça do número bem redondinha, aqui, principalmente aqui na região posterior. Observe que ela é bem arredondada, é esférica, quase que esférica. Aqui está o acrômio. E mais medial, você consegue ver o labrum, aqui o labrum. Veja aqui a porção superior do labrum. Aqui a porção anterior do labrum, veja aqui. Veja aqui o ligamento granumeral médio, aqui, e o labrum, aqui. A porção anterior do labrum, aqui a porção superior do labrum, aqui a porção posterior do labrum, e aqui a porção inferior do labrum. Então, se consegue ver todo o labrum aqui, labrum cartilaginoso. O osso é branco e o labrum, aí esse é amarelo. Vamos ver no próximo, a seguir, a gente vai ver como isso se apresenta na ressonância magnética. Então, aqui veremos na ressonância magnética como se apresenta o ombro normal. Aqui corte no plano axial, sequência T2 com saturação de gordura. Então, nós temos aqui a escápula, cola da escápula, glenoide. Você já observa o labrum anterior e o labrum posterior, esse triângulo escuro aqui. Aqui na porção mais inferior, a porção inferior do labrum. Aí a porção anterior e posterior, anterior e posterior. E aqui a porção superior do labrum. Você observa a cabeça do úmero, bem redonda. Veja só a cabeça do úmero. E na porção mais inferior, ela forma esse achatado aqui, justamente na transição já com a diáfise do úmero. Mas aqui do meio da glenoide para cima, ela é arredondada. Ela é quase esférica. Aqui o processo coracoide do úmero. Aqui o tendão do supraespinhal, músculo supraespinhal. Aqui o tendão do infraespinhal. Aqui o músculo subescapular com o tendão do subescapular. Aqui o tendão do redondo menor. Ali o tendão do cabo longo do bíceps. Aqui estamos no plano sagital. Aqui a região anterior e aqui a região posterior. Aqui a cavícula, aqui a crômio. Processo coracoide. Veja aqui a glenoide. Veja o labrum da glenoide aqui. É difícil delimitar exatamente onde é o labrum e onde é o osso, mas é nessa região aqui. Aqui o músculo subescapular com suas fibras que vão formar o tendão. Olha só, elas se unem e formam o tendão do subescapular. Aqui o músculo supraespinhal. Veja aqui a espinha da escápula. Aqui o músculo supraespinhal. Veja que ele vai formar o tendão aqui. Olha só, tendão do supraespinhal. E observe novamente que a cabeça do úmero é esférica. Observe aqui na região posterior. Essa é uma região muito importante. No próximo vídeo mostrarei um caso onde há alteração tanto da cabeça do úmero quanto do labrum. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.